Lógico, toda experiência acaba ajudando, né, cara? Não tem como não ajudar, mas a experiência ela vai imediante, você vai trabalhando. Com cada coaching, grupo que eu faço mais, mais experiência eu vou pegando. A grande sacada de tudo, cara, que eu percebi, tudo, pra tudo, eu coloquei isso como um, vamos dizer assim, como um estilo de vida. Eu não fico muito preocupado com a experiência, com as particularidades, que nem as vezes eu vou fazer um curso, eu não fico antenado na experiência ou na particularidade que aquele cara tem. O que me vem na cabeça é o seguinte, cara, isso aí deve ter alguma estrutura. Então hoje, cara, o trânsito aqui tá pesado hoje, né? O cara parando aqui pra cortar aqui, o cara parando aqui no meio do negócio aqui, cara, e eu não consigo sair, e lá e lá, viu? Mas vamos lá, é, o seguinte, cara, eu me preocupo mais com o método, cara, o método eu me preocupo. É, não, ixi, Maria, mas pode continuar filmando aí, cara, não tem que caber esse problema não. Então eu me preocupo mais com o método, com a estrutura, tem que ter uma estrutura. Então, por isso que tá falando, voltando lá, que eu me perdi aqui agora, que tava no trânsito, mas tudo bem, mas tem que ter com a estrutura, cara. A estrutura, sim. Quando eu tenho uma estrutura de fazer algo, eu não preciso estar muito preocupado com a experiência da pessoa que tá fazendo. Então, quando você fala assim, ah, eu vi fazendo coisas lá, mas é porque eu sigo uma estrutura. E lógico que tem algumas coisas lá que é devido à minha experiência, que eu lidei, que nem, naquele caso, você tava comigo, que o cara começou a me questionar muito lá. É, começou a me questionar de muita coisa. Aí eu tive que usar da minha experiência pra lidar com alguma coisa daquele item. Mas existe uma maneira pra lidar com aquele camarada lá, entendeu? Mas uma estrutura faz parte de tudo. Então é, o que eu falo pra você é o seguinte, a gente sempre troca ideia, que eu falo, cara, segue uma estrutura. Tem estrutura, um passo a passo? Tem, então segue. Que daí você não fica dependendo de experiência de ninguém, ou querendo ser tão bom quanto aquele cara que tem experiência. E conforme você vai fazendo, 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 experiência, você vai pegando. Então hoje eu tenho facilidade, por quê? Pra vender. Porque eu sigo uma estrutura de vendas. Por que que eu atraio as pessoas mais facilmente? Porque eu tenho uma estrutura de atração de pessoas. Por que que eu tranquilo pra entregar o coaching grupo? Porque eu tenho uma estrutura de entrega de coaching grupo. Então fica tranquilo, então não tem problema com nada, né? Porque a maioria das pessoas não, quer ficar fazendo negócio da cabeça. Ah, eu acho que é assim. Ou ela pegou um pedacinho de... Ela pegou um pedacinho de um conteúdo de um, pegou um pedacinho de conteúdo do outro, pegou um pedacinho de um conteúdo de alguma outra coisa, e acha que lá vai montar o seu coaching grupo, na realidade. Vai até montar. Mas aí é onde começa a ter o quê? Começa, ah, isso aconteceu, isso. Começa a vir insegurança, incerteza, não consegue vender, não consegue atrair direito. E tudo isso por quê? Porque realmente tá sem estrutura. Só por isso. Então tem que ser estrutura, cara. Estrutura é o segredo do negócio. Se tem estrutura, tem método, cara, você não fica preso à experiência de ninguém, não. Não tem esse negócio de ser uma experiência. Ah, eu não vou fazer, mas o cara é um coach mais conhecido porque ele tem mais experiência. Não. Só pegar estrutura e método que o negócio rola. Acho que é assim que tem que ir. Tem muitos profissionais no mercado, né? Na realidade, tem muitos profissionais no mercado. E aí, a grande história, cara, ao invés de você ficar seguindo todo mundo, vendo todo mundo, pega uma pessoa só que você gosta, que você curte, assiste essa pessoa, ou compra o curso dessa pessoa e segue ela. Não fica fazendo um negócio de coxa de retalho. A coxa de retalho é a pior coisa que tem, cara, a coxa de retalho. A coxa de retalho é pega um pedacinho de um, pega um pedacinho de outro, pega um pedacinho de outro, pega um pedacinho de outro, pega um pedacinho de cada um. E aí você tenta fazer o seu. Só que isso não tá testado. Não tá testado esse monte de pedacinho. O que tá testado talvez é o método de um, método do segundo, método do terceiro. Beleza. Então usa só o dele. Você começou a pegar um pouquinho de cada um, começou a fazer do seu jeito, não tá testado. Aí você tá verificando o que dá pra acontecer. E aí pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Aí é sorte de cada um. Isso que acaba acontecendo hoje. Mas é, pega métrica, estrutura. Lembra até a gente tava, você tava falando pra mim, pô, como é que é isso? Como é que eu posso fazer isso na minha carreira? O que eu tava dizendo pra você? Estrutura. Lembra que você falou, você falou, ah, como é que eu posso fazer um curso pra videomaker? Estrutura. Como é que eu posso fazer um workshop? Cara, tem essa estrutura. Como é que eu posso vender? Tem essa estrutura. Na hora que você aprender estrutura, você simplesmente, você não fica mais refém de ninguém, cara. Você já sabe, o que você quiser fazer, deixa eu ver a estrutura disso aqui. Você já sabe como é que você faz. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. E aí, gente. Tchau. Tchau.